Oi gente, o capítulo de hoje da novela Marisol tá emocionante para não perder o capítulo de amanhã. Já se inscreva no canal Novitim, fique agora com as emoções da novela. Eu tô doente? Claro que não, madame. Com esse valor aqui eu tô até me sentindo um milionário. É grave? Não, Marisol. Eu posso te dar tudo isso e muito mais. Se o seu depoimento no julgamento... Não é nada grave. Você só está grávida. Bater o Rodrigo na cadeia. Eu quero ver esse canalha que matou a minha filha... O resto da vida é da cadeia. O senhor não se preocupe, senhor Adolfo. Marisol visita Rodrigo na prisão. Mário depõe diante do juiz e Rodrigo acaba sendo condenado. Enquanto isso, Mimi tem um bebê e Marisol descobre que também está grávida. O que aconteceu, Marisol? Fala, o que você tem? Se depender de mim, ele nunca mais sai de lá. No meio de tanta tristeza, o doutor Heitor me deu uma alegria. O que foi que você disse, Mariano? O meu filho é inocente e vai continuar preso. Fala, amiga. Fala que você tá deixando a gente nervosa já. Se empuxa, menina. Fala logo. Escuta aqui, Mariano. Esse advogado que você arrumou pra defender meu filho é tão incompetente quanto você. O que o médico disse? Eu tô grávida. Você tá sendo injusta com o Mariano. Ele tá fazendo de tudo pra tirar o Rodrigo da cadeia. Para ficarem juntos, Marisol e Rodrigo se casam no presídio. Mário e Zulema começam a seguir Mimi e Marisol. Eu tô esperando um filho do Rodrigo. Miroquinho. Eu não quero saber das suas defesas pro Mariano, Carmen. Eu quero meu filho livre. Mimi. Bicadeira. Testemunhas não me interessam. Eu pago qualquer coisa pro meu filho ficar livre. Ai, meu amor. Eu sinto tanto a sua falta. Eu sei que você tá tentando prejudicar meu filho. Eu não tenho nada pra falar com você. Cada dia que passa sem você, eu sinto que eu vou morrer. Por que que você quer fazer tanto mal pro meu filho? Grana. O pai da Rosana tá me pagando muito bem. Muito medo. Não precisa ter medo. Vai dar tudo certo, você vai ver. Mas eu poderia te dar o dobro, Mário. E a própria Marisol poderia te dar o dinheiro que você quisesse. Eu tô com medo que a gente não consiga provar sua inocência. Não, mas assim. Eu não tô fazendo isso só por causa de dinheiro. Por prazer também. Em um momento de tensão, Mimmy e Marisol entram em um táxi em meio a uma passeata e Marisol acaba dando a luz dentro do carro. Olha, pai, dá tudo certo. Eu vou sair daqui, nós vamos nos casar. E ver o seu filhinho acabado. Seu canalha. Vamos começar a vida da nova. Nunca mais bote a mão em mim. Você não sabe do que eu sou capaz. Nostris. Você é o traidor. Você tá cuspindo no prato que comeu. Não tô não, Amparo. Você nunca me pagou nada. Como assim? Eu vou te entender. Cala a boca, Amparo. Eu não tenho medo de você. Se você continuar me ameaçando... Eu tô esperando um filho, Nostris. Você vai ser pai. Eu te coloco na cadeia junto com o seu filhinho. Agora também tem o traço de me ameaçar, né? Mais tarde, Carmen visita Marisol. Mas a felicidade é interrompida quando Mário entra no berçário e pega o bebê de Marisol. Zulema foge com a criança. Não é bom você ficar sabendo que eu tenho muitos amigos. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai ser a única culpada. As testemunhas que me acusaram estão mentindo. Tem que haver um jeito de eu provar minha inocência. Eu sei que sabe. Não pense que você me venceu, Mário. Ah, Marisol. Quanta falta você me faz. Nunca ninguém pisou em mim. Você não vai ser o primeiro. Tome muito cuidado comigo. Preciso tanto de você. Porque a sua hora vai chegar. E eu acabo com você. Tô morrendo de curiosidade. O que será que tá acontecendo? Deixando Marisol desesperada ao receber a notícia do desaparecimento do bebê. Enquanto isso, Chico coloca seu próprio filho no berço e sai. Toma um chazinho, minha filha. Ai, meu Deus do céu. O que será que tá acontecendo naquele julgamento? Não é possível. Que o Mário queira fazer tanto mal pro Rodrigo. Não aguento mais tanta angústia. Toma tudo. É de hortelã. É bom pros negros. Não é possível que ele continue fazendo tanta maldade? Calma, calma. Nada vai acalmar meus nervos hoje, Dolores. Nada. A gente tem que torcer pra dar tudo certo. O Chico já tá voltando com a notícia. Ele foi tentar descobrir o que tá acontecendo. Eu tô com medo que eles não consigam provar a inocência do Rodrigo. A justiça tem que ser feita. O Rodrigo tem que provar que é inocente, meu Deus do céu. O doutor Mariano está chegando. Ai, Mariano. No entanto, a casa de mim me acaba pegando fogo com o bebê dentro depois de um curto circuito. Em meio a todo o caos, Marisol encontra um bebê na rua enquanto os bombeiros tentam apagar o fogo. Não aguento mais esperar. O Chico não volta, eu tô morrendo de preocupação. Então, boas notícias. Lamento dizer, mas eu estou muito pessimista. Eu vou pra casa da Marisol. Não, filha. Você não pode ir lá. O advogado do Rodrigo disse que as coisas estão muito complicadas pro lado dele. Você tá grávida, você precisa... E eu preciso saber se o julgamento já acabou. Tchau, sogrinha. Tchau. Marisol. Marisol. Calma. Vamos lá. Você vai beber um copo d'água. Vai, corre. Não parece um azougue. Nem grávida essa menina. Para. Mas eu dei um chega pra lá na velha. Como é que você entrou aqui? Ah, Marisol só está um pouco nervosa. A casa de uma mulher como você está sempre de portas abertas. Não paro, sai daqui. Mimi fica inconsolável após os eventos trágicos. E Chico decide partir. O tempo passa e oito anos depois, Vanessa brinca com Marisol e Mimi. Gente, o que foi? A Dudu abriu a porta pra mim e disse que a Marisol não estava passando bem. Meu brinco é te colocar pra fora a força, hein? Escuta aqui, Mário. Pra defender o meu filho, eu sou capaz de tudo. Não foi nada, não, Mimi. Ela teve um desmaio. Apesar que é estranho, né? E eu vou só te dar um aviso. Desiste de acabar com a vida dele. Nunca desmaiou antes? Estranho nada. Eu também dei pra ter um desmaio atrás do outro depois que eu fiquei grávida. Porque senão eu conto pra polícia que foi você que tentou matar Marisol. Como? Como assim? O que você quer dizer com isso? Ué? Conta. Conta e eu vou falar pra eles que foi você e seu finado marido que mandaram. Marisol não contou pra vocês? Ela tá esperando o filho do Rodrigo. Gil passa a vender flores em um sinal de trânsito. Mais dez anos se passam. Rodrigo finalmente é solto da prisão e volta para casa. Vanessa testemunha um beijo entre Rodrigo e Marisol. Já tô de saco cheio dessa velha. Vai para fora da minha casa. Calma, Julião. Fora daqui. Este juízo declara o réu Rodrigo Lima do Vale. Eu não tenho medo de você, sua mal amada. Vocês me pagam. Culpa pelo crime de homicídio. E em consequência... Amaro que eu quero deixar essa velha careca. Sai daqui, Amaro. Tomem muito cuidado comigo. Condenado a pena de 25 anos de prisão. Mas eu sou inocente. Por que com os meus inimigos eu sou implacável? Eu tô tremendo de medo. Eu não posso ser condenado a 25 anos de prisão. Eu não matei ninguém. Eu não matei, Rosana. Não, se diz... Vai embora daqui, sua monstra. Eu tenho uma coisa importante pra te contar sobre a Marisol. Marisol e Rodrigo passeiam pelo shopping enquanto Mário e Zulema esperam por Gil no cortiço. Rodrigo e Vanessa visitam Marisol na mineradora e passeiam no mesmo local em que Gil vende suas flores. Hoje sai a sentença do Rodrigo. Eu não quero saber nada da Marisol. E eu estou mais preocupada em acabar com o Mário e com a cúmplice dele. Também já tava na hora. Aquele pleboizinho tá na berlinda. Deixa esse ódio de lado por um momento porque o que eu tenho pra te contar é muito importante. Mas a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. A Marisol está grávida. Está esperando um filho do Rodrigo. Com esse dinheiro que o pai da Rosana te deu dá pra gente levar uma vida boa. A gente pode começar tudo... Não, Zulema. Eu não vou sair daqui. Filho do Rodrigo. Gil vende flores e acaba esbarrando em Vanessa que fica indignada e joga um copo de suco em seu rosto. Sandra fica emocionada ao relembrar algo que fez com sua filha e começa a chorar. Primeiro eu quero ver aquele playboy se afundar na cadeia. Desesperada desse jeito, Marisol. O que vai ser do Rodrigo? Depois eu vou me vingar da Marisol. Tem moço. Nós sabemos que ele é inocente. O que isso adianta? Ele foi condenado. O que foi, Mimi? Que cara é essa? O que vai ser do meu amor? O que vai ser do meu filho? Eu liguei pra casa da Marisol. Você, Marisol. Eu sei, mas eu quero que meu filho seja criado com um pai. Falei com a Dudu. Seguindo os exemplos de um pai. Marisol se surpreende com a chegada de Sandra para o jantar, enquanto Vanessa dirige o carro de Leonel. Rodrigo cobra a pintura que está fazendo para que Marisol não a veja. E o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado do julgamento, filha? Ai, meu Deus do céu, o que vai ser do Rodrigo? Rodrigo vai ficar 25 anos na cadeia. O que vai ser da minha vida sem o amor do Rodrigo? Então, o que foi que aconteceu? A resposta é negativa, Amparo. Obrigado por ter vindo. Eu nunca vou deixar de te ver, Rodrigo. O recurso do caso do Rodrigo já foi julgado. Eu até sonho, Rodrigo, que eu vou poder te ver, te abraçar. Não há mais nada o que fazer para tirar o nosso filho da cadeia. E você não fica com ciúme, não, viu? Papai gostar muito de você. Sandra liga para Rodrigo e o convida para ir ao seu apartamento, enquanto Amparo chantageia a Vanessa. Rodrigo atende ao convite e vai ao apartamento de Sandra. Gil entrega o dinheiro que ganhou a Mário. Eu não sei, viu? Eu não sei por que eu fiz o meu filho se casar com a Rosana. Você não esquece, não, né? Dizer todos os dias que eu amo. Lógico que não. Tomara que ela esteja nos quintos dos infernos. Para com isso, Amparo. Eu queria te perguntar uma coisa. O que que é? Você quer beber alguma coisa? Não, eu quero saber onde é que está a Marisol. Eu quero me casar com você, Rodrigo. Por que que até agora ela não fez nada para tirar o meu filho da cadeia? Você está sendo injusta. Não, não, não. De jeito nenhum. Não, Rodrigo, por favor. A Marisol está fazendo de tudo. Ela até ofereceu a fortuna dela em troca da liberdade do Rodrigo. Agora eu quero me casar com você antes do nosso bebê nascer. Não, não, não é justo. Gil sai de casa para vender flores e Mário e Zulema conspiram com chupa-cabra para ficarem ricos. Vanessa acusa Rodrigo de forçá-la a ficar com ele. Diego diz a Sandra que ajudará a encontrar sua filha. Agora quanto a sua outra pergunta, eu não sei. Ela sai faz quase uma hora, eu não sei para onde ela foi. Não é justo você se casar com uma pessoa que vai ficar 25 anos na prisão. Alguns meses atrás eu falei que ia me vingar da Marisol. E agora chegou a hora. Eu não vou unir minha vida a um homem que vai ficar 25 anos na prisão. Eu vou unir minha vida a um homem que eu mais amo. O que você quer dizer com isso? Por favor, Rodrigo, eu quero ser sua esposa antes do nosso filho nascer. Eu não sei se eu estava para o seu plano, não. Colezo, Lema. Virou covarde? Vai dar para trás? Não me diz, meu nome, amor. Marisol vê quadro de Vanessa nua no ateliê de Rodrigo. Traída por Vanessa, Amparo também é expulsa da mansão de Marisol. Sandra convida Rodrigo para morar em sua casa. E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E para não perder o próximo vídeo.